Pessoal, namastê a todos. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, aqui nas montanhas, em São Tomé das Letras, nesta energia maravilhosa, nesse clima bem gostoso que nós estamos aqui. É importante sairmos das cidades, às vezes, e podermos nos encontrar num ambiente mais harmonioso, onde existe uma energia mais sutil. Este ambiente favorece que os mestres espirituais, as nossas egrégoras espirituais de luz, possam se aproximar muito mais de nós. Porque nós damos essa condição para que essas entidades se aproximem e venham trabalhar com a gente, venham nos inspirar, venham arrumar as nossas energias, equilibrar nossos chakras. Mas, todo esse tipo de evento está acontecendo. Às vezes, as pessoas vêm aqui, se hospedam, ficam aqui com a gente, assistem uma palestra, a gente faz um tai chi pela manhã, faz uma meditação à noite, um tai chi à tarde. Tudo isso envolve esse trabalho de conexão, de integração com a natureza e de integração com esses mestres da luz, com esses seres que se aproximam de nós para trazer essa energia de paz, essa energia de luz, essa energia de amor. O tema que nós escolhemos hoje para falar com vocês é sobre a alquimia da alma. Esse tema, esse assunto, eu bato sempre na mesma tecla, conversando com as pessoas, porque a nossa mensagem é uma mensagem de acordar. Nós estamos aqui para enviar uma mensagem para a humanidade, para as pessoas, de acordar. Acordar o quê? A nossa alma. Todos vocês ligam a televisão, vocês ligam os rádios, ligam os meios de comunicação, liga, vê a novela, assiste a novela, você vê o que circula, quais os temas que circulam ali e você vai ver que é o dia a dia das pessoas. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade da matéria. Não há espaço para o espírito, não há espaço para a alma. As pessoas não vivem em função da sua alma. Elas vivem em função do seu trabalho, do lucro, do dinheiro. Ok? E isso rege as grandes nações. Isso você vê hoje, você liga na televisão, a economia, quebrou a Europa, quebrou os Estados Unidos, de um governo, todo mundo em função disso, todas as empresas com medo, todo mundo inteiro focado. E este foco econômico sempre foi a causa das grandes guerras mundiais. E dos grandes conflitos mundiais. Ok? Mas cedo ou mais tarde nós vamos nos defrontar com novos confrontos. A humanidade está se preparando para novos confrontos. A partir do momento que a Europa, rica e milionária, começa a deixar de ser rica e milionária, os americanos perceberam que as suas empresas, as suas indústrias estão sendo consumidas por outros países, por outras potências que se elevam, o conflito se estabelece. Durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, foi uma disputa econômica típica, mas típica entre Inglaterra e Alemanha. E aí o conflito se estabeleceu e a guerra se espalhou por tudo. Por questões políticas, ideológicas, mas econômicas principalmente. Então, eu vejo que essa sociedade é uma sociedade morta para o espírito. Ela é morta para a alma. E não existe nenhum outro caminho para o homem integral, para o homem superior, a não ser encontrar a sua própria alma adormecida, a sua própria alma perdida. Essa é a questão fundamental hoje. A grande reevolução que a humanidade tem que fazer, que o homem tem que fazer, que o homem individual tem que fazer, é libertar-se do anticristo, do julgo do anticristo. Eu estou usando uma palavra bem agressiva, anticristo, que é para vocês entenderem o significado da coisa. Eu estava hoje assistindo um documentário no History Channel sobre, inclusive o tema era sobre arrebatamento. E falava do anticristo, do anticristo, do anticristo, do anticristo. Então as pessoas acham que o anticristo é uma pessoa, é um homem mau que virá dominar o mundo, levará o mundo ao caos, à guerra. Nada disso. Sabe o que é o anticristo? O conceito de anticristo é exatamente a economia mundial. Dinheiro. Ok? Esta é a energia do anticristo. O anticristo é isso. As pessoas estão seduzidas pelo anticristo. Você lê a Bíblia, você vai ver o Apocalipse, algo seduzirá a humanidade, corromperá a humanidade, levando a humanidade ao caos, ao mal. O que está fazendo isso, se não for o lucro, o dinheiro, os grandes bancos, as grandes multinacionais, as grandes indústrias, os bancos que quebram na Europa, perdem bilhões, etc. Isto é que está seduzindo e seduziu a humanidade durante todo este período. Então, a humanidade foi seduzida por esta energia anticrística. Por que esta energia monetária, esta energia do dinheiro, da economia, ela leva o homem ao materialismo extremo, distante da sua alma, distante da sua natureza, do seu espírito. Então, é preciso reinterpretar o que está escrito nos antigos textos. Os mestres que orientavam Jesus, que orientavam os apóstolos, principalmente João Evangelista, que saía do corpo, era levado aos céus, via as coisas, é óbvio que esses seres astrais, esses mestres espirituais, eles eram inteligentes suficientemente para saber que o homem encarnado na matéria iria ser seduzido pela matéria. Que esse espírito, perdendo a sua conexão com o plano espiritual, iria ser seduzido pelo poder. Porque dinheiro significa poder. Poder significa controle, dominar, mandar. E o homem sempre foi seduzido por essa atitude de poder, de mandar, de comandar. E na nossa sociedade moderna, quem tem o dinheiro, quem tem o controle do dinheiro, da riqueza, manda. Tem seus milhares de empregados, isso ou aquilo. E possui o poder em nossa sociedade. A sociedade do capital, a sociedade socialista. Você vê que os comunistas quiseram criar uma sociedade comum, onde o Estado era dono de tudo, as pessoas comuns não tinham seus bens, só o Estado controlava, mas não funcionou. Porque as pessoas, elas não estão na alma, elas não estão vivendo a alma. Elas estão vivendo a matéria, então elas querem lucros pessoais, elas querem coisas pessoais. Por isso que o comunismo não deu certo. Porque foi uma transformação política, e não uma transformação interna no homem. Você não muda as questões por decreto. Você está entendendo? Você primeiro tem que mudar o homem lá dentro. Por isso que... Mas a União Soviética fez exatamente o contrário. Ela matou o espírito, né? Certo? Para fazer a revolução comunista. Ela matou, achando que religião era o ópio do povo. Né? É a máxima de Karl Marx, né? Entendeu? Então era o que ela fez? Ela levou o homem para o extremo do materialismo mesmo, achando que só dando dignidade, trabalho, casa, morada, escola, o seu homem ia ser feliz e ia ser realizado como ser. Então a questão fundamental aqui que nós devemos conversar é essa. Será que o ser humano é feliz? Realizado como ser, tendo um emprego, uma casinha para morar, uma família, né? E vou morrer, vai todo mundo chorar em velório. Entendeu? Então na verdade, é claro que não é isso. E nós precisamos fazer uma das grandes revoluções. Ó, nós tivemos ao longo da história da humanidade, principalmente, fiz que ficamos assim, né? Milhares de anos, vamos assim dizer, na Idade das Trevas. Milhares de anos, na Idade das Trevas. Aí a ciência, com o renascimento, nós chamamos de uma primeira grande revolução da humanidade, que foi o renascimento. Ou seja, a ciência superando a, vamos assim dizer, a questão fundamental da religiosidade primitiva que a igreja impunha, as verdades que a igreja impunha, né? Através da dominação do controle do conhecimento, não deixando que o conhecimento fosse uma coisa aberta e buscada por todos. Não, era mais ou menos ditatorial aquele conhecimento da igreja. Ao longo, vamos assim dizer, na Europa, nos países do Ocidente. A Índia e a China tinham outros caminhos, né? Mas a gente costuma falar dessa visão ocidental, né? Que nós estamos aqui no Ocidente, é claro, para nós. Então, o renascimento foi uma grande revolução do conhecimento. Foi a ciência, as pessoas ir buscando verdades, contaneando aqueles modelos estabelecidos, a ponto de serem queimados na fogueira, muitos deles, né? Muitos dos precursores dessa revolução, né? Sendo torturados, massacrados, mas... A verdade tinha que vir à tona mais cedo ou mais tarde. E a verdade veio mostrando que a igreja estava errada em muitos e muitos e muitos de seus conceitos. Ok? Então, aí adveio a ciência. E com o advento da ciência, o advento da revolução industrial. Por quê? Presta bem atenção. Esta revolução, ela seria muito fantástica, muito mais importante para a civilização humana, se ela fosse uma revolução do espírito. Da ciência espiritual. Mas ela foi uma revolução da ciência da matéria. O espírito foi abandonado. Inclusive, existe a máxima, né? Do arquivo X, a verdade está lá fora. Então, a ciência foi fazer isso. Ela saiu do interior. Foi uma profunda divisão cartesiana. Divisão do eu, do corpo e mente, sabe? Dividir essas duas coisas. E fazer o homem ir buscar a verdade lá fora. Então, a ciência foi estudar astronomia, foi estudar o cosmos, movimentos dos planetas. A mecânica newtoniana foi uma mecânica voltada a estudar o sistema solar. Os conceitos lá de fora. Então, a ciência começou a ir muito para fora. E estudar o átomo. E esqueceu do homem, do precursor da história. Do cara que está fazendo isso. Por isso que nós estamos tentando fazer essa nova revolução, né? De física quântica e espiritualidade. Fazer a ciência voltar-se para o espírito. Esse é um trabalho que a gente tem muito difícil de ser feito. Da mesma forma que Jordano Bruno, lá atrás, quando fez uma revolução do conhecimento contra a igreja católica, que dominava o poder, dominava a manipulação da sociedade como um todo, ele foi queimado na fogueira. Nós também, nós estamos numa fase onde falar em espírito para a ciência é cometer uma das maiores heresias. Ok? Mas o nosso papel aqui, nosso papel como ser, como professor, como alma encarnada, mais consciente dessa experiência de alma, é conversarmos sobre isso, despertar as pessoas para essa questão. Porque hoje, nós somos escravos do anticristo. A humanidade vive em função do anticristo. Você está entendendo? As organizações vivem em função do anticristo. Você liga a televisão, a coisa mais importante na televisão é economia. As notícias de economia, de política lá em Brasília, porque a política é o governador, porque vender, porque as indústrias, porque tem que gerar emprego, porque tem que gerar isso. Você não ouve nenhum político dizer que nós temos que gerar sabedoria. Só tem que gerar emprego. Vocês perceberam que a máxima de todos os políticos, de todos os teocratas, é nós temos que gerar emprego, nós temos que dar emprego para as pessoas, nós temos que aumentar o produto, temos que aumentar o ganho, essa coisa do país, o país precisa exportar mais, precisa vender. E os caras, os políticos internacionais dessas grandes potências sabem manipular o mercado, eles inventam uma crise que não existe. Crise não existe, eles inventam uma crise. Qual a crise do petróleo, a puta crise que faliu um monte de país, não existia, nunca teve crise de petróleo, mas é uma manipulação política, o petróleo está lá dentro da terra, tira o que quer. Mas se manipula, se domina, se controla, você está entendendo? Essa que é a questão. Então as pessoas vivem em função da matéria. Agora você vê os tigres asiáticos dominando a economia mundial, China, Coreia, esse pessoal todo, e vê como é que trabalham aquele povo, aquele povo vive para trabalhar, trabalha, 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 trabalha 12 horas por dia, China comunista, acabou o espírito, você não pode falar em alma, não pode falar em meditação, você vai preso na China. Sabia que na China, se você falar em meditação, você vai preso? Em meditação, você vai preso. Tinha uma seita chinesa, uma famosa seita que eles começaram a desenvolver, ela chamava Follow Yang, né, Follow Yang, não lembro, termo mais ou menos assim, não lembro direito. O cara começou a criar núcleos de meditação, e pela internet, ele agitava núcleos de meditação. Meu, o Nico está exilado nos Estados Unidos, pena de morte para o cara, sabia? Se ele voltar para o Japão, para a China, pena de morte para o cara. só para reunir as pessoas, para fazer meditação. Se você cria qualquer ideologia, contrária ao que está estabelecido, na cartilha de Mao Zedong, você já era. Entendeu? Então, lá, o espírito não pode despertar. Você vê um dos maiores centros espirituais, do mundo, que era o Tibete, a China chegou lá e detonou, acabou com o Tibete. Ela acabou com o princípio religioso, ela detesta a religião, vocês não podem viver a religião, vocês não podem falar em espírito, vocês não podem falar em alma, isso não. Vocês sabiam que hoje, no Tibete, existe 10% de tibetano apenas? Vocês sabiam disso? 10% de tibetano, 90% é chinês. Ou seja, que não tem nada a ver com a cultura tibetana. Foi então dos ídolos. Por isso que o Davai Lama já aposentou, falou, não tem mais volta para o Tibete. E o plano espiritual sabe disso, sabia disso, por isso ele já pegou todos os grandes monges, mestres espiritualistas, que tinham que desenvolver, e estão encarnando no ocidente. Estão trazendo essa mensagem espiritual para o ocidente, porque a grande revolução tem que partir daqui, agora. porque lá não há espaço. Lá se fechou de tal forma, que não há espaço para o espírito acordar lá. Lá o espírito não vai acordar lá. Você está entendendo? O espírito não vai acordar no Japão, não vai acordar na Coreia, ele não vai acordar na China, e também não vai acordar na Europa, nem nos Estados Unidos. Ele não vai acordar nesses lugares. Porque não há espaço. As pessoas vivem 24 horas do seu dia, 12 horas que estão acordadas, em função da energia do anticristo. Então nós precisamos ter, muito importante isso, anticristo. Para a gente entender o significado disso, nós temos que entender, fundamentalmente, o que é uma coisa crística. Para você entender, uma anticrística. é para você entender aonde está o fundamento da coisa. Por exemplo, o que o Cristo pregava? Vamos pensar no cerne da filosofia de Jesus. Fundamentalmente, Jesus falou, eu vim aqui para ensinar o amor, você precisa amar ao próximo. Então, o amor é fundamental. Você precisa amar, e amar o próximo. E amar tudo, toda a natureza, os animais, essa coisa toda. Bom, qual que é a outra máxima de Jesus Cristo? Meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu não sou daqui, eu estou aqui de passagem, e todos vocês estão de passagem. Vocês são deuses, vocês são almas, vocês são espíritos. Então, Jesus reforçava a natureza espiritual de cada um de nós. Nós tínhamos que viver para o nosso espírito. Nós deveríamos procurar todos os dias e a cada momento o reino de Deus. Quando ele fala procurar o reino de Deus, significa, simplesmente, temos que interpretar assim, temos que interpretar, nós devemos procurar nosso espírito, a nossa parte espiritual, nossa alma. Então, esse é o ponto-chave. Quando Jesus nos ensina, olha, você tem que procurar o reino de Deus, procurar o reino de Deus, significa, simplesmente, encontrar a sua alma perdida. Aquela sua consciência que você tinha antes de reencarnar, você morava lá no plano astral, nas cidades astrais, e você desceu para viver uma experiência na matéria. Jesus dizia, o segredo está em acordar. Acordar para essa realidade, mesmo aqui, em vida. Nós devemos procurar isso aqui na Terra. Essa é a coisa mais importante. Por isso que Jesus, quando fez aquele discurso, o famoso discurso, para aquele pessoal lá, que ele chegou num vilarejo, e fez o famoso discurso, falando disso, aí um cabra levanta lá para questionar Jesus. Ah, mas meu senhor, o senhor não tem que alimentar a família, o senhor não tem que pagar imposto, o senhor não tem que fazer isso, o senhor não tem que levar a criança para a escola, tem que pagar a INPS, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, plano de saúde. Jesus usa aquele discurso, olhai os pássaros, eles não plantam não colhem, não pagam nenhum imposto, não se preocupam com nada, e nem por isso Deus deixou-lhe faltar um dia sequer alimento. Estão aí livres, comendo todos os dias, vivendo, em harmonia. Aí ele fala, olha aí então os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, porque Salomão foi um dos maiores reis judeus, né? ricaça que construiu os palácios, aquela coisa toda, o primeiro templo, né? Dos judeus, aquela coisa suntuosa, rica. Falou, nem Salomão em toda a sua glória se vestia igual a um deles. Os homens são tolos, os homens criam determinadas necessidades, e ficam embasados nela, que é a matéria, ficam escravos da matéria, ficam escravos do sistema, o sistema criam em volta da matéria, rei, judeus, começam a criar todos esses negócios, imposto, é isso, sociedade, mas tudo em função de algo que não tem a ver com a sua alma. Aí Jesus falou assim, ele fecha esse discurso dele, vocês vão se lembrar, procurai em primeiro lugar o reino de Deus, porque o resto, tudo, você será acrescentado. Tudo que você precisa vem naturalmente. Então Jesus focou o quê? Em primeiro lugar, você tem que buscar isso aqui. Isso deve ser a sua prioridade nessa existência terrena. Essa é a prioridade de cada um de nós. Muito bem. Mas o que aconteceu com essa energia crística, com esse mandamento, com essa necessidade crística, foi morta por uma energia do anticristo. essa energia do anticristo, anticristo não é uma pessoa. Eu quero que vocês entendam isso, vocês estão esperando, ele já chegou, ele está aí na cara de todo mundo, nas televisões, todo dia, toda hora. É ele que vai causar o caos, é ele que está levando o mundo ao desastre, ao conflito, em uma das maiores guerras já vistas pela humanidade. E vai pegar todo mundo de surpresa, tá? Todo mundo está normal, andando, daqui a pouco o mundo começa a virar do ponto da cabeça, de uma hora para a outra. O que o anticristo prega? No anticristo, na energia do anticristo, não há alma. Não existe alma. Morreu, acabou. Essa é a filosofia. não tem vida após a morte, não tem nada. Vai em qualquer universidade, qualquer curso de psicologia, você vai ver se alguém fala em vida após a morte. Alguém que estuda consciência, que estuda, né? Vê se alguém lá na universidade, oficialmente, fala em vida após a morte. Então, a filosofia materialista é morreu, acabou. Se morreu, acabou, todo o seu lucro, toda a sua felicidade tem que ser conquistada agora, aqui, não importa que custo. Não importa se você rouba, se você mata, se você faz o diabo. Não tem vida após a morte, mas eu não vou pagar nada. Eu tenho que obter meus lucros aqui. Minha felicidade é aqui, agora. Nessas condições. Então, não existe alma e nem tampouco vida após a morte. Ok? Já vai começar com essas ideias. Tá? Muito bem. Aqui é economia. A única coisa que importa é dinheiro. E é claro, para se ter dinheiro, o homem precisa ter poder. Aí ele vai e luta pelo poder. Aí, nessa ideia de poder, ele estabelece a pirâmide, né? A pirâmide de poder, né? Todo ser político tem poder, todo mundo quer ser poder. Por que todo mundo quer ser político? Todo mundo quer ser deputado. Porque é grana, né? Corrupção, isso, aquilo, grana que entra, tal, né? Poder, dominação, aquela coisa toda, ele está mandando, está dando ordens, essa visão caótica. Vocês estão entendendo? Então, é isso. Esta é a energia pela qual a humanidade está vivendo. E dá uma olhada na vida de vocês, de cada um de vocês, qual é a prioridade de vocês? Se vocês seguem a energia do Cristo, ou se vocês seguem a energia do anticristo? Como é que está a sua alma? Ela está prestes a acordar, ou está adormecida e você não faz absolutamente nada para que isso aconteça? Daí vem a história, né? Do Jesus Cristo, né? Aquele que está enfunhado na matéria, dominando a sua indústria, certo? O cara que é diretor da sua empresa, da sua indústria, tem que dominar, tem que dar ordem, tem que dar o dia inteiro de ir trabalhando. É a velha história. Jesus tem uma passagem interessantíssima para esse cara também, para esse tipo de gente também. Conta a história que ele estava dando o seu discurso. De repente, um cara muito bem vestido, lá no meio da... assistindo o seu discurso, ao terminar, chega a ter ele, mestre, mestre, o que devo fazer para segui-lo, né? Jesus Cristo foi muito simples, ele falou assim, faz o seguinte, né? Você venda todos os seus bens, doe aos pobres, e me siga. conta a lenda, né? Que ele, a história é que ele saiu de filhinho, foi embora e... se mandou. Aí Jesus diz que fala para os discípulos dele, né? É mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando ele está dizendo essa palavra rico, um rico significa alguém que está enfunhado nesta energia, que está consumido por essa energia, o seu negócio, o seu trabalho, consome o seu dia a dia. Ele não vai abandonar esse negócio para seguir Jesus, para seguir Deus. E lá Jesus era muito radical, né? Ele dizia o seguinte, ou você serve ao Cristo, ou você serve ao anticristo. O Jesus não tinha muito caminho no meio, não, né? Ele colocava, você vai, tem que tomar uma consciência. Para seguir a mim, para andar comigo, tem que estar 100% na energia crística. Jesus era muito radical nesse aspecto. O Buda já nem tanto, né? O Buda sempre propunha a ideia do caminho do meio, você vai por equilíbrio, tanto da matéria, sabe? Equilibrar essas duas coisas, né? Agora, o que nós perdemos no ocidente, a humanidade perdeu, é esse equilíbrio. Não há equilíbrio. Não há espiritualidade. O que nós temos hoje é religião. Religião é uma coisa terrível. Sabe? A religião é uma coisa que não tem nada a ver com a espiritualidade. A religião são instituições, são empresas, são estruturas de poder. Muito mais do que realmente fazer com que a humanidade se volte para essa energia espiritual. Para que ela encontre essa energia espiritual dentro de si. Ok? Então, é esse o momento planetário que nós estamos vivendo. E nós temos que parar e sempre analisar isso. Sempre analisar esse momento planetário. Liga a televisão, assiste, discute, debate. E, como pessoas inteligentes, qual é a melhor atitude a tomar? O que eu devo fazer para começar a voltar a minha energia e a minha vida para a energia acrística? Eu tenho que fazer aí uma transformação. Eu tenho que fazer mudança, eu tenho que fazer opções na minha vida. Essa é a verdadeira alquimia na alma. Eu preciso fazer uma transformação. Alquimia significa mudança, transformação, certo? Alquimia na alma. Nós precisamos fazer a alma, fazer parte de nosso dia a dia, nossa vida. Nós precisamos trazer essa alma de volta. O trabalho, você acorda, olha cara, você acorda seis horas da manhã, tem gente que acorda cinco, cinco e pouco para ir trabalhar. E volta oito horas da noite para casa. Fica o dia inteiro à mercê e a serviço desta energia. aí é óbvio que ele está tão cansado, toda a energia dele foi jogada. Como é que ele vai fazer uma meditação? Como é que ele vai buscar Deus? Como é que ele vai ler um livro? Como é que ele vai voltar para a alma? Aí, ah, fim de semana. Então, a igreja católica criou este modelo, as igrejas criaram este modelo. Que basta que você vá a um culto uma hora por dia num final de semana que você vai estar salvo. Você vai estar salvo, você vai ser salvo. Nós vamos salvar você. pode continuar o resto de sua vida servindo o anticristo. Basta uma hora que nem a igreja que você vai estar salvo. Isso é muito tolo. E ainda estar de uma forma passiva, né? Você já percebeu que as pessoas vão para a igreja de forma passiva. O que é forma passiva? Chega lá, joelho, levanta. Joelho, levanta. Ou seja, ela fica com o robô cumprindo. Ela não está mudando nada nela, porque ela sai dali do mesmo jeito que entrou. vai para o trabalho, filha. Você vem ver o papai aqui. Olha a menina. Olha a tuquinha aqui, gente. O Sadal, mostra o meu companheiro aqui que está dormindo que já faz tempo aqui. Abre a câmera aí. Faz o papel de mostrar o meu filho o que está. Esse aqui é o meu guardião. Ele está aqui guardando. Já que os guardiões invisíveis, vocês não conseguem ver. Está aqui os meus guardiões. Isso é muito importante para nós aqui. Essa energia de alegria dos animais, da vida. Eles são muito alegres. Vem, filho. Né? Volta a deitar de novo. Volta. Volta a deitar. Volta. Vai lá com o papai. Né? Minha filhona. Vai lá. Ai, ai. Não precisa morder o pai assim também. É uau. Ai, ai. Eles são a nossa vida aqui, viu? Não. Então, vamos lá continuar. Vamos ver se eles deixam continuar. É? Agora chegou o outro aqui, ó. Chegou o outro filho. Mostra aqui, Sadal. Agora chegou o terceiro aqui. Vem cá, menina. Ai, foi embora para lá. É que o nosso salão fica aberto aqui. Eles vão visitar. Entra aqui. Vontade. Né? Né, meninos? Quietinha. Quietinha. Chama ela aí, Sadal. Vai. Vai, tuca. Vai lá. Aí. Tudo alegre. Ok. Está toda alegrinha aí. Muito bem. Vamos lá. Continuando, então. Então, nós chegamos a um ponto que nós precisamos analisar profundamente o nosso dia a dia, nossas vidas. senão, a gente se ilude. A gente acha que lendo um livrinho de fim de semana, eu já virei um esotérico, já virei um espiritualista. Sabe? Já é o suficiente. Na verdade, nós precisamos colocar uma energia maior nisso. Nós precisamos fazer com que isto seja grande parte de nossa vida. Nós precisamos viver em torno de nossa alma e não em torno de nosso trabalho. Vocês estão sacando o que eu quero propor? Todo ser humano hoje vive em torno do seu trabalho. Muito pouco tempo resta para a sua alma, para dedicar ao seu espírito, às suas práticas. Eu quero propor uma mudança. Não precisa ser 100% radical. Eu queria que pelo menos 30, 40% dessa sua energia diária você colocasse para o espírito. Pode continuar trabalhando, pode ganhar seu dinheiro, pode sobreviver, subsistir. Mas nós não podemos esquecer que nós somos uma alma. E essa alma precisa despertar. Ela está adormecida dentro de nós. Nós somos seres embrutecidos pela matéria. E embrutecidos pelo trabalho na matéria. Sabe? Você vê essas pessoas sofridas, trabalhando o dia inteiro numa indústria, e fica ali, tratado como andóide, tratado como robôs, tratado como números, tratado como objetos. Acosta a porta. Acosta a porta. Acosta a porta para eles não entrarem, senão eles não vão dar sossego. Eles estão numa farra só. Estão numa bagunça só. Você vê a felicidade que eles ficam aqui? Calma. Eita, essa bagunça. Quando você chegar num lugar, você vê que as plantas estão morrendo. Os animais estão doentes. Alguma coisa errada tem. Mas se você vê, sei que os pássaros estão muito cantando, alegre as flores nascendo, a vibração está muito boa ali. Isso é muito importante observar também. Então, qual que é a minha proposta? Comece a dar primeiros passos. Não faça mudanças radicais de uma hora para a outra na sua vida, que talvez você não suporte. Você não está preparado para essas mudanças profundas e radicais. Mas, a proposta é que você acorde, você precisa acordar para o Espírito. Você precisa deixar o Espírito, a sua alma manifestar na sua vida. Você não está aqui para viver para o seu patrão, para o seu empregado. Você está indo para o seu emprego. Você não está aqui, você não veio aqui para esse fim. Lembre-se, você é uma alma, estava vivendo em uma sociedade, lá, astral, uma comunidade astral, e você decidiu viver uma experiência na matéria. É isso que você é, você é uma alma. Mas, quando você entrou na matéria, todo o sistema aqui em volta de você, forçou você a viver 100% para a matéria. Então, nós precisamos ouvir os grandes mestres que nos alertaram para isso, que a matéria consome demais o Espírito mesmo. Ela consome demais o Espírito. Então, nós precisamos acordar e ouvir os grandes mestres que deram essa dica para a gente, que a gente, mesmo estando encarnado, vivendo uma experiência na matéria, nós temos que ter consciência que somos alma. E temos que trabalhar com essa energia, fazer a energia de nossa alma se manifestar em nós. Ok? E como nós fazemos isso? Como nós deixamos que esta energia da espiritualidade penetre mais em nossas vidas? Então, aí nós temos que criar método. Da mesma forma que você vai para uma indústria, você é um engenheiro, você é um cientista, você tem todo aquele estudo para fazer aquilo, para tratar de um dente, para fazer uma cirurgia, para trabalhar em determinadas funções, agora nós vamos ter que criar uma metodologia para colocar o Espírito de volta. E essa coisa já existe nas grandes sociedades antigas, na Índia, na China, todos tiveram os métodos. Então, uma das coisas importantes que nós vamos conversar aqui é exatamente isso. É exatamente isso. Primeiro passo que eu preciso dar. Você tem que começar a mudar a sua filosofia de vida. Vamos fazer uma alquimia agora, uma transformação em nossas vidas para a alma se manifestar. Ok? Então, primeiro, é estudar. Ok? Então, você, sozinho, você pode começar a fazer isso. Se você não tem nenhum amigo, nenhum irmão, se o teu marido, tua esposa não quer saber, ela quer trabalhar, e você quer fazer a mudança, vai fundo sozinho. Sabe? Você vai se espantar como tem muita gente, muita gente, nessa jornada, querendo também. Então, veja bem. Você pode começar a estudar sozinho na sua casa. Hoje, com o advento da internet, com os meios de comunicação, o material chega na sua mão. Então, se você pensar 100 anos atrás, para um livro chegar na sua mão, diferente, um livro de yoga, um livro de cultura diferente, pode esquecer, no Brasil não existia, só a igreja católica dominava. Só tinha a Bíblia como referência espiritual. Ok? Então, você vai fazer um estudo. Estudar significa assim, você vai ter que ser agora, você vai fazer uma das grandes coisas, que eu tento propagar aqui, certo? Que é uma das coisas mais importantes para a nova era, para o novo milênio, você vai retirar todos os seus rótulos. Retirar todos os rótulos, é exatamente como aquele processo zen, é esvaziar a sua xícara. Esse estudo que você vai fazer, ele é holístico, ele não é espírita, ele não é kardecista, ele não é umbandista, não é católico, não é crente, não é presbítero, ele é holístico. Você vai estudar tudo, todas as culturas e todo o conhecimento. E você não vai vestir nenhuma roupa, de nenhuma seita, de nenhuma religião, você vai ser totalmente livre e liberto nessa busca. O dia que você vestiu um traje, você já se fantasiou. Não é preciso de fantasia nenhuma. Nós temos que tirar as fantasias, tirar os rótulos e ficar nus, diante da espiritualidade. Quando as pessoas falam, é essa, você é espírita? As pessoas me perguntam, mas você é budista, está com colar budista? Você é taoísta? Sem? Sabe? Você percebe que todo mundo quer te rotular. Eu falo, não sou nada disso. Mas o que você é? Adivinha? Adivinha o que eu sou. Quem bota a rótula é você, não eu. Eu não posso me rotular. Como é que eu me rotulo? As pessoas falam, o que você é? Eu falo, não sei. Nem, não sei quem sou. Eu sou exatamente como Sócrates. Só sei que nada sei. E procuro não saber. Você está entendendo? Não sei. Sabe? Não adianta ficar dando com o olfato. A melhor coisa é você não saber que você sabe. O lauto que tem essa... O lauto é muito engraçado, né? O lauto diz assim, o melhor é não saber que se sabe. Eu tenho que entender. Esse trocadilho de lauto. A gente demora uma palestra inteira para a gente entender esse lauto. Ai, ai. Eu vou montar em vídeo ainda, eu vou montar um vídeo com um curso inteiro sobre o Tao Te Ching. Cada aula nós vamos estudar, cada vídeo nós vamos estudar uns três textos do Tao Te Ching. De lauto. Você vai ver que vai ser muito interessante esses ensinamentos. Então você vai estudar. O que você vai estudar? Tudo. Então, você vai ser um buscador agora. Você vai tirar os seus rotos, você vai estudar taoísmo, você vai estudar budismo, sabe? Você está entendendo? Vai estudar espiritismo, sabe? Você vai estudar Umbanda, vai lá na Umbanda, a sessão de Umbanda, vê o que acontece, vai lá no Candomblé, você vai em todo lugar. Sabe? Estuda cristianismo esotérico, estuda tatá, você vai estudar. Livre. Você não vai vestir nenhuma roupa. se você quiser, monte um grupo, reúna os amigos, em casa, vamos conversar, vamos debater, vamos estudar, hoje nós vamos estudar isso, hoje nós vamos assistir um vídeo, hoje nós vamos fazer isso aqui, vamos debater as ideias, vamos conversar. Você não precisa depender da igreja, você cria os núcleos de transformação. Você cria núcleos voltados para a alma. Cara, as pessoas enchem tanto o seu dia a dia, e fala que não tem tempo, você já viu as pessoas, você convida um amigo, ah, não tem tempo, eu já não posso. Por que? Ah, não, eu tenho que ir, ninguém coloca prioridade no espírito. Se tiver um aniversário, não vai, vai no aniversário, ninguém vai, sabe? Ah, tem jogo do Corinthians, ah, não posso, eu preciso de jogo hoje. Ah, tem novela da série, vai, último capítulo, não posso perder a novela. Então as pessoas criam essas necessidades, e não a verdadeira necessidade. Ok? Então você tem que criar as verdadeiras necessidades, e essa ser prioridade. olha, meu estudo, tal dia, tal hora, nós vamos estudar, o tema vai ser esse, nós vamos estudar, sabe? Vamos criar núcleos, vamos trazer conferencistas, vamos trazer cursos, vamos trazer gente para nos ensinar. Então, você precisa, por que estudar é importante? Porque você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar o foco da sua mente. Ok? Sem uma mudança de foco da mente, ah, ah, nada feito. Sem a mudança de foco da mente, nada feito. Entendeu? Se você se tornar um escravo da religião, se você for aquele católico desse jeito, você não vai sair nunca do buraco para estudar outras coisas. Você acha que o ser é o caminho certo, que eu estou na perfeição da luz. se você criar essa visão para você, de você mesmo, você está fadado a ser escravo daquela cultura, novamente. Aí você perde o escravo do seu trabalho, você vira escravo de uma religião, de uma seita, que tapa você e faz você ver daquele jeito o mundo. Então, você sai de um buraco para entrar no outro. Você sai de uma escravidão para entrar em outra escravidão. Ele dita regras e verdades para você. Eu tenho pena, eu tenho pena de uma freira encrausurada. Não precisa disso. O plano astral, fala comigo o tempo todo, não precisa disso. As pessoas não precisam sofrer assim para ser espiritualista, para servir a luz. Você pode servir a luz que nem eu, se dando risada, brincando, se divertindo, passeando, brincando, comendo pizza no final de semana. É, tranquilo. Você não precisa fazer aquele puta sacrifício. Sabe? Achando que depois vai para o céu. Por a morte, vou para o céu. Vai nada. Não vai. Não vai porque tem muita coisa que você não experimentou, que você veio aqui para viver uma experiência na matéria e você não viveu. Então, vai ter que voltar. Entendeu? Então, é muito complicado isso. Então, você muda o foco da mente. Quando você vai estudar outras formas de pensar, outras formas de ver a verdade, estudando o budismo, o taoísmo, sabe? Tentando olhar o cristianismo por um outro ângulo, não aquele que você via. Isso é muito importante, esse estudo da espiritualidade. Ok? E aí você vai perceber que você precisa mudar uma série de coisas em sua vida. Certo? O trabalho te escravizava, te deixava tenso, nervoso, estressado. Isso bloqueia a percepção. Aí você precisa entender que você precisa ampliar a percepção da realidade. porque aquela velha história, ela é essa. Os médiuns falam com o Espírito, veem o Espírito, dialogam com o Espírito, veem, e tem conversão. Mas eu não vejo nada. Eu não sinto nada. É claro que você não vê nada, não sente nada. Toda a sua energia estava voltada para o anticristo. O anticristo você servia todos os dias com bandeja. Como é que você pode se aperceber Espírito, interagir com o Espírito, se você nunca colocou um centavo sequer de sua energia para desenvolver essa percepção, para acordar para o Espírito? Entendeu? Então agora vocês vão ter que, estudando, vocês vão perceber que existem certos trabalhos, certos treinamentos interior que você pode fazer que vai trazer este mecanismo de sensibilidade à tona. Certo? Então você vai ver que você pode praticar Yoga, você pode praticar o Taishuã, você pode começar a praticar a meditação. Todas essas ferramentas, você vai mudar a sua alimentação. Você vai começar a se tornar uma pessoa menos estressada. Se você é muito estressado, essa energia faz a sua frequência cerebral ficar tão alta que bloqueia os mecanismos da percepção superior. Mas quando você começa a relaxar, acalmar, seu dia a dia fica mais tranquilo, suas preocupações diminuem, porque você focou em uma outra direção, a coisa mais importante para você não é até agora uma calça de 500 dólares. O seu objetivo não é comprar uma casa de 5 milhões de dólares. É porque eu achei um absurdo aquele filme O Segredo, aquele filme O Segredo que postou na televisão, DVD O Segredo, feito por um americano. Então, a única coisa que importava é uma casa de 5 milhões. Eu tenho que projetar na minha mente que eu quero uma casa de 5. O Cosmos vai conspirar para que eu consiga essa casa. Grande merda que você fez, eu falo. Tanta energia que você vai gastar, tanto tempo que você vai gastar, vai ter que trabalhar com nenhum doente mental por causa de dar uma casa assim. Aí você compra a casa, entra na casa, morre de atacardia. Estressado. Você vai para o astral frustrado depois. A gente não sabe. É melhor que eu consegui a casa morrer, caro, porque você foi tonto que mandou você para essa direção. Você não precisa de uma casa de 5 milhões de dólares para desistir. Porque o dia que você comprar uma casa de 5 milhões de dólares, você vai escravizar mais de 50 pessoas para manter aquela casa limpa. Entendeu? Então, é o foco. é o foco. Você vai perceber que uma sandalinha simples, 20 conto, 30 conto, uma calcinha simples da feia, ali do camelô, funciona legal. Entendeu? Camiseta, 10 conto. E você não vai se preocupar muito, né? Joias, joias, olha quantas joias eu tenho. Vocês estão vendo quantas joias? Isso aqui é de madeira. Eu não preciso disso para existir. Eu não preciso me enfeitar que nem um pavão. É moelada que gosta de amantes, joias, apagar a cúmula, brinca, eu estou contentado. Você está entendendo? Você não precisa dessas coisas. Vocês vão ver que vocês vão focar em uma outra direção. A tua energia agora é outra. E você vai ficando menos calma, menos estressado. O que acontece? Estes chakras começam a nos despertar. Você começa a ficar mais sensível. Você sente que existem pessoas ao seu lado. E com o tempo você vai até vê-los e ouvi-los. Você vai se interagir com o invisível. e uma das experiências mais libertadoras que existe é a projeção astral. Você deitar na cama ou você sentar com os aspectos depende da técnica. Você simplesmente vê e vê essa experiência sair fora do corpo e ficar olhando seu corpo deitado na cama ali. E você fica olhando aquele corpo deitado na cama e você tem a devida consciência eu não sou aquilo. Eu sou isso que está aqui liberto daquela matéria. eu frutuo passo através das paredes sou que nem um pássaro. Isso não tem preço. Por isso que eu tenho um curso com 10 DVDs sobre projeção que eu acho que isso é uma das experiências mais renovadoras que existe. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Uma das grandes coisas da minha mediunidade é essa projeção da consciência. Então isso para mim mudou a minha vida. Fez eu colocar toda a energia minha na espiritualidade. As pessoas que me conhecem sabem que desde os 20 e poucos anos de idade eu fiz essa grande revolução. Eu hoje vivo apenas para servir a minha alma e a servir a luz. Toda a minha atividade é para servir a luz. Entendeu? E tudo é me dado gente. Olha que engraçado. Eu não fico passando fome eu não fico pelado sem roupa. Tudo flui junto com isso porque você está associado a uma das forças mais poderosas do universo. Elas não vão te deixar na mão. Aí que você vai entender que o cosmos conspira a seu favor. Porque na verdade no filme do segredo os caras não esclareceram como é que o cosmos conspira a seu favor. Se não o bandido ia conspirar a favor do bandido também. Certo? Você está entendendo? Então na verdade como é que o cosmos conspira? Quando você planta e semeia a luz você vai ter ao seu lado grandes forças poderosas da luz que vão estar criando as condições para que aquela coisa se materialize. Por isso que eu falo todo aquele que materializa uma casa de 5 milhões de dólares e vai atrás dela. Esse é o objetivo meu de vida. Por que que o filme não disse exatamente isso que eu estou falando para vocês? A humanidade não precisa de pessoas hoje em dia com casa de 5 milhões de dólares. Não tem sentido a humanidade não vai conseguir isso. O terceiro mundo não vai conseguir todo mundo ter uma casa de 5 milhões de dólares. Porque não há recursos planetários para isso. O planeta seria destruído seria poluído totalmente. A agressividade do planeta seria tão grande jamais o terceiro mundo não pode ter o mesmo nível de consumo padrão de consumo que a Europa tem. Os planetas não suportam isso. Os cientistas já fizeram esses cálculos há muito tempo. Sabe? Por exemplo, para um Brasil ter o mesmo nível de consumo que um europeu que um inglês você teria que produzir o nível de poluição de recursos naturais que você teria que depredar para dar esse recurso para as pessoas o planeta não vai suportar. Então, tecnicamente é impossível esse caminho. Esse caminho não funciona. Então, você não pode chegar num filme da televisão e falar não, você tem o cosmos conspira quando você deseja uma casa. Porra, isso é bobagem. Agora, por que quando você não cria essa necessidade que você está falando vamos para a alma, vamos voltar para a alma, vamos ver se o cosmos vai conspirar agora a nosso favor e vai despertar a nossa potencialidade. Entendeu? Nós temos que voltar à humanidade não para ela buscar essa energia do anticristo para ter mais dinheiro mais sucesso mais fama mais poder porque não é disso que nós precisamos. nós precisamos acordar para a alma. É isso que você tem que pedir para o cosmos todos os dias. Quando você pedir não peça uma casa, cara, isso é bobagem. Certo? Peça saúde, equilíbrio, saúde e peça o despertar. Peça ao cosmos o tempo todo que você quer despertar a sua alma. Essa é a maior riqueza que vocês podem ter na face da Terra. Nenhum anel de diamante, nenhuma casa de 5 milhões de dólares é mais importante do que você assistir ao seu espírito sair da matéria e ver seu corpo deitado na cama. Não existe riqueza maior do que essa. Não existe liberdade maior do que essa. Entendeu? Então, mas isso só vai acontecer se nós investirmos nisso. Se vocês tiverem a coragem para fazer esta alquimia. essa revolução. Nossa alma está necessitando muito dessa alquimia interior. Nós não podemos ser dominados mais por esta energia do anticristo. Porque esta energia, se você estiver servindo ela, você vai ter uma grande surpresa em breve. Esse sistema vai quebrar e você vai quebrar junto com ela. se você estiver neste LCS baseado na sua vida aqui, você vai cair junto com o mundo. Mas se você está no outro lado, nada de você vai ser levado. Muito pelo contrário. Você está na boa. Você está entendendo? Eu sou o tipo da pessoa que se você olhar minha conta bancária hoje você dá risada. Porque eu vivo assim, ganho dinheirinho aqui, pago lá, ganho dinheirinho, pago lá, tem nada no banco. Quer dizer, o dia que quebrar o sistema eu não vou perder nada. A história da cruzada, quando o Collor chegou aqui e prendeu o dinheiro de todo mundo. Ele não prendeu nada, ele não tinha dinheiro para prender. Vocês estão me entendendo? Então, o dia que o mundo, olha, o dia que vocês verem uma bomba atômica explodir no mundo, agora moderno, vocês vão ver que todas as bolsas de valores no dia seguinte quebram, fecha. Feriado bancário. E ninguém sabe o valor do dinheiro mais. Porque o dinheiro é tudo virtual, tudo papel, tudo computador. Você já percebeu que um dia você chega no banco, o sistema caiu, ninguém faz nada, ninguém tira dinheiro, ninguém pega nada. Imagine o satélite tentar em colapso por questões de manchas solares, de atividade solar, e os computadores pararem, o sistema de comunicação parar. Acabou, você não sabe o banco que você tem no banco, não tem mania, acabou, o sistema seu quebra. Você não passa de um objeto, de um número no sistema. E o que você tem no banco, não é virtual, é tudo papel, não existe nada real. por isso que nessas crises, você que trabalha com investimento, todo mundo vai lá comprar ouro, compra ouro e dá o ouro aqui para mim, não vou nem deixar o banco. Porque ouro é sólido, é real. O papel, se você comprar ouro, é virtual, isso aí, esfuma ceia, vai embora. Esse neguinho, toda crise que dá, ameaça de guerra, não vai lá e compra ouro, compra diamante, compra metal, porque é um objeto que é sólido. Você está entendendo? Porque é essa a nossa economia, a nossa economia pode quebrar a qualquer momento. Quebrar a qualquer momento. Você está entendendo? E as pessoas têm o que fazer, elas não têm para onde ir. Uma ameaça de guerra nuclear, vocês não sabem o que vai acontecer com esse mundo. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe para onde vai. Então, gente, nós precisamos acreditar, sabe o que acontece? Eu falo, 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 as pessoas, é que as pessoas não acreditam. Elas não acreditam na luz. Elas continuam acreditando no anticristo. Porque aqui ela está segura. Ela se sente segura. Não, meu empreguinho, não, minha vida, não, isso aqui, pelo amor de Deus, posso perder isso, não posso perder essa boca. E elas não fazem mudanças. Aí elas se associam às religiões mais fáceis. Quais são as religiões mais fáceis? As religiões de massa. Por quê? Não pede para você fazer nada. A religiões de massa, ela deixa você um cordeirinho, manso, para o cacete. Todos os sistemas políticos adoram esse papo que está aí, sabe? Que é o papo que não faz revolução nenhuma, não mexe com ninguém, pá, 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 pá. Certo? Vai rezar no domingo, volta para casa, continua trabalhando todos os dias, viu? Vai lá, serve ao governo, serve ao anticristo, não faz mudança política nenhuma. Sabe? É fácil. Aí o cara se sente bem naquela igreja, porque ele vai lá, reza para Deus, pede para Deus. Mas o que ele pede para Deus? Vocês já perceberam o que ele pede para Deus? Já viu que os negros vão no centro espírita pedir para o espírito? Eles só vão lá quando está doente, ou perdeu o emprego, está mal de vida, a vida está um caos, ele vai lá, o espírito me ajuda, você não sabe que trabalho que é para o espírito, o espírito corta a cabeça lá em cima, fala o que eu vou fazer com esse corno? O espírito fala assim, porque na verdade o espírito não quer isso, o espírito quer que você acorde para o espírito, que você cresça, ele não quer arrumar um novo emprego para você jogar você nessa energia de novo. Ele fala, puta que esse cara vem me pedir, por que esse cara não vem me pedir sabedoria? Vem pedir emprego, vem pedir não sei o que, ah, eu estou com mal de saúde, mas por que você está mal de saúde? O que você fez se a sua saúde está uma droga? Ah, minha vida está um inferno, faz minha esposa avortar, o espírito olha lá para cima, eu fazer a tua esposa avortar? De jeito nenhum, vou mandar ela mais embora ainda, ela está atrapalhando a sua vida, é um saco na sua vida, você fica aí arrastando o seu inferno ainda, sabe, as pessoas não sabem o que pedir para você, só pedem bobagem, para os planos espirituais, não vai atender mesmo nunca, e quando você pede, está doente, dá para você me ajudar, o cara olha para você, mas como é que eu vou te ajudar, se a tua doença, é você mesmo que está causando, eu curo aqui, amanhã ela volta, curo aqui, amanhã ela volta, sabe, quando você, o espírito é assim, você toma um copo de veneno, o espírito vai lá te dar um antídoto, no dia seguinte de volta, toma o veneno, o espírito te dá um antídoto, até quando vai isso? você tem que se tocar, que você está tomando veneno, você está entendendo? Enquanto as pessoas vão se tocarem, que elas precisam fazer essas mudanças, se focar melhor, as suas forças, não vai haver mudança, o plano espiritual não sabe o que fazer para você, agora, quando você chega assim, olha, vou meditar, olha, eu quero sabedoria, eu quero buscar o crescimento, pô, os caras ficam felizes, eles falam, opa, um cara legal, vamos dar uma força para ele, porque esse cara está no caminho, é ali, esse é o processo, eu sei, porque os meus amigos espirituais estão comigo o tempo todo, e é isso que eles falam para mim, o que eu posso fazer com esse cara? um ouvir, eles me enrolavam as minhas mãos, os caras fazem isso, eu lavo minhas mãos, eu quero nem saber, esse é o problema meu, porque eles não tem o que fazer com o cara, o cara está nessa energia, que ele quer, ele quer que o espírito venha e resolva o problema dentro dessa energia, o plano espiritual não está aí com essa energia, ele não quer saber, ele quer tirar você dela, só que ele só pode tirar você daqui, no seu livre-arbítrio, quando você toma essa decisão, o espírito não pode, ir na marra, tirar você daqui, botar você aqui, entendeu? É por isso que o CTSO interfere na terra, não desce o descovador aí, estamos aqui, vamos mudar esse negócio aqui, não vai mudar, não vai mudar, porque nós estamos dentro de uma lei, e a lei, é feita pelas nossas decisões, nós tomamos as decisões, por isso que eu fiz uma palestra, há um tempo atrás, chamada A Grande Escolha, está aí na internet já, porque a escolha está aí, é você que tem que escolher, você que tem que decidir, cara, você não pode jogar essa decisão, na mão do governo, ai, minha vida está mal, quanto governo melhor, eu não vou melhorar, pô, para com isso, não é o governo que vai fazer você, ai, Laércio, sabe, já ouvi esse discurso, um milhão de vezes, as pessoas assistem, meu pai, ai, eu moro aqui na minha cidade, não tem nada, cara, eu moro aqui, não tem nada, não tem nada, porque você nunca fez nada, se você resolvesse fazer alguma coisa, ia ter um monte de coisa na sua cidade, você está esperando o que, o prefeito fazer? A igreja, o padre, o papa, para com isso, ai, você vai montar um grupo na sua casa, você vai juntar pessoas, ai, você vai contratar um professor de yoga, que vai trazer lá, da puta que parou, até de São Paulo, mas ele vai vir uma vez por semana, vai dar aula para vocês, vai, eu já fiz isso em um monte de cidades, no interior aqui, todo mundo que eu ia para o papa, eu falo, não, manda um aluno meu, dá aula para você aqui, eu mando, eu tenho um aluno meu de Itaixi, que vai lá dar aula para você, e os grupos, é assim que tem que fazer, as pessoas tem que concentrar, essa força de energia, você é o agente da transformação, você é o agente da mudança, não espere que nada venha de fora, para mudar a sua vida, você tem que ser ativo, é a ação estar em você, você vai fazer isso, você vai tomar consciência, de que a coisa, o mundo está assim, e não adianta, eu ouço tantas pessoas, ficam reclamando, ah, mas essa vida é uma meia, e ele não move uma palha, para fazer as coisas, ele só critica, sabe aquele cara que só critica, porque só ouve jornal, sabe, para com isso, isso não leva a você a natal, pensamento negativo, autodestrutivo, não vai levar a você a lugar nenhum, pô, tira pensamento negativo na sua vida, eu posso, eu vou fazer, e eu vou construir, é, é igual Obama, nós podemos, quando ele falou, nós podemos, Estados Unidos entrou na falência, é muito engraçado isso, você pode o que? sabe o que você pode? qual que era a campanha do, do, do presidente americano, nós podemos, nós podemos o que? Construir mais capitalismo, mais, né, endividamento, é isso que vocês, é isso que vocês fizeram, né, mas as crises, sempre é política, nunca ela é real, escuta o que eu estou falando, todas as crises, não é porque não tem dinheiro nos Estados Unidos, mais, faliu, outros americano, não, os recursos continuam lá, as indústrias continuam lá, é só uma questão de manipulação de poder, dentro do governo americano, e dominar o resto do mundo, quebrar o mundo, quando as indústrias do outro mundo estão crescendo, vão quebrar aquela indústria, como que elas vão quebrar? Nós não vamos comprar, nós vamos segurar a nossa economia, vamos, vamos, tem outras tecnologias de manipulação aí, cara, mas nunca mudou nada, não houve mudança nenhuma, o dinheiro continuou mesmo, os ricos continuam ricos, do mesmo jeito, isso é tudo virtual, essas crises, e tudo manipulada, certo, para quebrar certos mercados, para quebrar certos países, para quebrar certas, eles dirigem essa coisa, entendeu? Então, gente, uma das coisas mais importantes, tudo está em nossas mãos, a alma precisa acordar, não existe outro caminho para a humanidade, escuta o que eu estou dizendo para vocês, existe um discurso que a gente ouve lá em cima, não existe outro caminho para a humanidade, a humanidade está, nesta energia do anticristo, ela está caminhando para o apocalipse, ela está caminhando para um dos maiores conflitos, que a humanidade já viu, das maiores decadências, desses impérios, e uma das maiores guerras, um dos maiores sofrimentos que a humanidade já vivenciou, porque você investiu nesse lado, então não tem outra saída para você, se você continuar servindo a essa força, você vai acabar, cair junto com ela, você vai desabar com esse edifício, aquele símbolo do outro gay center, ele é isso, por que os árabes atacaram aqueles dois prédios, nos Estados Unidos, derrubaram eles, porque aquilo ali, era o grande símbolo da economia americana, dessa força aqui, e os árabes atacaram exatamente aquele símbolo, porque os árabes são religiosos, eles pensam assim, vou derrubar o símbolo americano, que eles chamam de satanás, essa é a energia de satanás, e no fundo eles estão com a razão, não estou dizendo que eles estão com a razão, no sentido de matar milhares de pessoas, não é por aí, mas simbolicamente, simbolicamente é visto desse jeito pelos religiosos, aquilo é o satanás, aquilo serve a Lúcifer, serve a matéria, serve, certo? E nós somos os religiosos que vamos libertar a humanidade para lá, para Deus, vamos destruir isso, esse símbolo. Eles têm uma visão assim, uma visão bem radical, certo? Vamos supor, bastante fundamentalista, de suas interpretações, de criar essa guerra, esse conflito, por isso que eles chamam de guerra santa. Se você sentar com ele e for ver os princípios dele, por que ele fez aquilo? que deram a vida para aquilo? Você começa a coçar a cabeça e fala, poxa, por que o ser humano faz isso? Mas não é isso que nós estamos pregando aqui, pelo amor de Deus, não vou interpretar errado. Nós vamos fazer uma revolução silenciosa, uma revolução de dentro para fora, de dentro para fora, porque está tudo dentro de nós. Nós precisamos achar uma ferramenta de voltar para dentro, trazer essa espiritualidade que está dentro de nós, para fora. É isso que nós temos que fazer. E não se iludir, não se iluda com o seu trabalho, não se iluda com a sua profissão, não se iluda com essas questões de sucesso, fama e poder, não se iluda com isso. Se você que está me ouvindo aí é um artista famoso, é um artista de novela, que está no sucesso, na fã, no poder, eu digo para você, não se iluda com isso. Aprenda a usar tudo isso que a natureza te deu para o seu próprio crescimento, para o despertar da sua alma. Isso não é o fim, isso é o meio. Você vê esses cantores hoje de rock, sertanejo, eles acham que são deuses. Todo mundo no pé, ganhando milhões, aquela coisa toda, certo? Mas isso é passageiro. Você sabe, você entende aonde você investiu, o que você está construindo em torno de você. Porque isso é tudo uma ilusão, é tudo um ilusório, ele não tem uma sustentação real. Você está entendendo? Você é uma pessoa comum, você vai ficar doente do mesmo jeito e vai morrer do mesmo jeito. Você está entendendo? Eu lembro quando aquela dupla Leandro e Leonardo, eu lembro, famoso, no auge da sua fama, o Leandro, né, ele fica com câncer, né? Quando detectou câncer, ele deu 30 dias e foi a óbito. Não teve nada, nenhuma coisa que ele construiu de poder que pudesse suplantar aquilo. Ok? Então, é complicado realmente isso, porque nós temos realmente que focar exatamente naquele ponto-chave. Se você acha que você tem fama, poder e sucesso, isso é uma ilusão. Você não tem. Você tem que saber administrar esse sucesso, saber administrar isso que você está vivenciando e usar essa ferramenta para conversar com as pessoas. e as pessoas vão te ouvir. A humanidade vai te ouvir. Você ouve mais, você está na mídia, você fala. Então, pensa muito bem aquilo que você vai transmitir, aquilo que você está enviando, aquilo que você está passando para as pessoas. Porque as pessoas estão precisando de uma luz. Elas estão precisando de um conforto interior, de um conforto espiritual. Porque a vida material é muito dura, é muito sofrida. Porque você sabe que em uma sociedade desta, apenas 1% vive no luxo e na riqueza e usufrui dos frutos da economia. O resto é empregado. O resto é na miséria. O resto vive na mais profunda miséria, na mais profundo sofrimento. Nós não podemos achar que isto é o ideal para a nossa civilização. Ok? Pensem bem nisso. Pensem bem que a coisa mais importante, a coisa mais importante que você tem que focar daqui para frente é a sua alma. A sua alma precisa vir à tona. Ela precisa tomar conta de sua vida. Ela precisa ser a coisa mais importante de sua vida. Nada pode ser mais importante do que o despertar da sua alma. Ok? Se você colocar isso em mente e trabalhar por isso, você vai ver como as coisas começam a mudar em sua vida. Não só em sua vida, mas ao seu redor também. As pessoas que estão ao teu lado, tudo que está ao teu lado começa a mudar. Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje a respeito da alquimia da alma. Ou seja, a alma tem que vir à tona e ser o carro-chefe de nossa existência na Terra. Ok? Então é isso. Namastê. Muita paz e até um próximo encontro. Isso. Amém. 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 O que é isso?